A admissão do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, dominou o dia político e é tema em destaque na edição de sexta-feira, 5 de Abril, do Diário do Sul. Relvas saiu por vontade própria e será arrendido na coordenação política do Governo, podendo abrir caminho a uma remodelação governamental mais profunda. Ainda em destaque nesta edição, a entrevista a Vitor Silva, Presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo, as comemorações dos 500 anos dos Forais Manuel Linos em Alandrual e o Cinema de Animação Infantil, uma iniciativa do Museu de Évora. Pode ler esta e outras notícias na edição do dia 5 do seu Diário do Sul, à venda nas melhores bancas da região.